Olá, bem-vindos às conversas AIM, 25 anos. Hoje a nossa convidada chama-se Vera Davis de Sousa. Ela é ministra das Finanças de Angola há 5 anos e foi impulsada a ministra das Finanças exatamente em outubro de 2019. A senhora ministra está acostumada a gerir várias crises. Em 2019 foi um período em que Angola estava a viver uma crise econômica e financeira e logo a seguir em 2020 acabamos por ter a Covid-19, que foi uma crise global e, portanto, acabou por nos afetar. Nesses 5 anos, qual é a avaliação que faz das Finanças Públicas e, obviamente, do comportamento socioeconômico do país? Muito obrigada, Sebastião, por essa oportunidade. Realmente, há um conjunto de desafios, não é? Uma vez, dizia eu a brincar com um dos membros de executivo por que é que sou na minha vez? É que surgiram esses problemas todos. E ele respondeu também a brincar, por isso mesmo é que és tu. Sim, desafios que o que tem demonstrado é que nós somos muito resilientes, não? Não só as Finanças Públicas, mas também os cidadãos. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil para as angolanas e para os angolanos. Não tem sido fácil para as famílias, para as empresas, para quem governa. Quando entendemos que estamos a entrar por um período de estabilidade, vem um novo desafio e torna-se quase que arriscado fazer prognósticos num ambiente de tanta volatilidade. Mas sempre que o desafio surge, as famílias, as empresas, as instituições públicas têm se reinventado e buscado manter o funcionamento possível e endereçar as necessidades individuais e coletivas sem perder o foco naquela que é a visão e sem perder a esperança. Porque a partir do momento que perdemos a esperança, eu acho que se tornará ainda mais difícil gerir todos esses desafios e todas essas dificuldades. De modo que mantemos a esperança, mantemos a confiança, que estamos a colocar os pilares, as fundações para um futuro de prosperidade. Temos consciência das fragilidades e do que ainda há a melhorar a nível da mentalidade, a nível do compromisso, a nível dos processos, a nível dos níveis de serviço. Não vamos camotear a verdade dizendo que estamos na Alice, no País das Maravilhas, mas os pilares, as fundações para aquilo que é um futuro de prosperidade e uma sociedade melhor para todos estão a ser estabelecidos. E cada um, da sua forma, está a contribuir para isso. E se vierem novos desafios, tomara que não venham maiores do que aqueles que já vieram até agora, estou em crer que o que aconteceu em nós, em termos de forjar caráter, em termos do robustecimento dos sistemas, em termos de capacitação das pessoas, vai ajudar-nos a gerir os possíveis desafios que virão. A parcimónia na gestão dos recursos públicos tem sido uma das chaves, uma das palavras que usa bastante na sua comunicação. Mas eu gostava de recuar um pouco, portanto, de fazermos um pouco de história daquilo que tem sido o percurso das finanças públicas em Angola, porque este espaço a que se junta a senhora ministra vem celebrar os 25 anos da revista Economia e Mercado e há 25 anos nós imaginávamos ter as finanças públicas que temos atualmente, tendo em conta o período que se vivia, que era o depois-guerra? Bem, eu acredito que cada etapa permitiu-nos colocar um tijolo no edifício que continuamos a construir. E aconteceu muita coisa de lá para cá, não é? Todos nos recordamos do tempo do PIB a crescer a dois dígitos, não é? E execução da despesa alinhada a essa abundância e a forma como tínhamos também organizada a execução da despesa e a forma como cada departamento ministerial geria as suas escolhas em função dessa abundância. Num ambiente que depois se foi normalizando, mas cujo ponto de partida foi a hiperinflação, foi taxas de câmbio bastante altas. A partir de 2000, e assim continuou, até períodos mais recentes, afastamos-nos completamente daquele cenário de hiperinflação, afastamos-nos completamente daquele cenário de volatilidade sufocante, mas ficou alguns dos traumas, não é? Até hoje temos todos traumas relativos à disponibilidade. Reciamos que de repente não vamos ter acesso às divisas, mas de repente os quanzas já não vão valer o que valiam, de repente já não vamos ter aqueles produtos, aqueles bens e serviços, quando nem sempre é assim. Em alguns casos os receios são justificados, em outros casos não. É herança desses tempos em que havia bastante escassez e bastante e forte alteração de circunstâncias. não estou a falar dos 20 e tais por cento de inflação que temos agora, que já é duro, mas estou a falar de 300%, estou a falar de 1000%, de 1996, 1999. De modo que isso acaba por deixar marcas muito fortes nos agentes econômicos e nas famílias, e naquela que são as suas decisões de consumo e as suas decisões de poupança. Agora, desconstruir isso, desconstruir isso naquilo, na forma como as famílias fazem as suas escolhas, as empresas constituem os seus estoques, sem especular, e o Estado executa as suas despesas, é um trabalho hercúleo, que temos procurado levar a cabo dia a dia, naturalmente que termos um estoque de dívida alta que temos, torna o exercício ainda mais desafiante, porque se tivéssemos mais espaço livre daquilo que é a nossa receita, para ter uma execução mais normal daquela que é a nossa despesa, ajudaria a mais rapidamente transmitirmos essa confiança aos agentes econômicos. Mas como ainda é espacível para gerir o serviço da dívida por honrar, que depois tirando imagem para homologar as ordens de saque, mal sejam geradas, tudo isso faz com que demore essa transformação e esse reforço de confiança que queremos construir. Mas é um caminho que estamos a percorrer, temos procurado ser cada vez mais criteriosos na contratação de novos financiamentos, procurando sempre que possível obter períodos de graça, procurando sempre que possível contrair financiamentos com longas maturidades, baixas taxas de juros. No lado da máquina fiscal, também temos procurado sempre que possível alargar a base tributária. E no lado da despesa, combater o bom combate, de incentivar que as escolhas sejam as melhores possíveis e que as despesas que sejam concretizadas, sejam sentidas e que sejam capazes de gerar valor sobre a economia, sobre a vida do cidadão, para que valha a pena, valha a pena todo esse esforço que está a ser feito, tanto do lado da receita, como do lado do endividamento. Porque se, no lado da equação, tivemos a fazer o esforço para sermos criteriosos no endividamento, cumprirmos certinho os pagamentos, sermos também comprometidos com a arrecadação, mas se, no lado da despesa, não tivermos a dar o nosso melhor, os contribuintes sentem-se defraudados. O elemento imprevisibilidade, ou baixa a previsibilidade, e não acaba por ser um obstáculo aqui a essa esperança que se pretende alimentar tanto junto das famílias quanto junto dos operadores econômicos, tendo em conta os vários, diria, acontecimentos ou a memória recente que o país tem. Sim, realmente todos esses fatores imprevisíveis não ajudam alguns deles a vir de fora. São fatores de fora que não conseguimos controlar. Mas também não podemos deixar de reconhecer que há trabalho de casa a fazer. E esse trabalho de casa a fazer, qual é que é? Temos que assegurar que as nossas fontes de riqueza são diversificadas. Primeiro passo, por isso é que se fala tanto de diversificação da economia. E temos que assegurar que aquilo que é o destino dessa riqueza é o melhor possível. De modo que isso é trabalho de casa, isso é nosso trabalho. De cada angolana, de cada angolano, dar o seu melhor para que a Angola tenha diferentes fontes de receita e diferentes fontes de riqueza. E lá está, mais uma vez, trabalhamos na confiança para que as poupanças dos angolanos estejam ao serviço da Angola. A questão da diversificação, nós chegaríamos lá, mas vamos antecipá-la. esta diversificação que já vem sendo anunciada há muitos anos, acaba por, de alguma forma, contrapor, diria, o que se vive na realidade. E quando no início falava sobre as várias crises que a senhora ministra tem vindo a gerir, uma delas é muito mais recente, não é propriamente uma crise, mas é uma medida governamental que foi a retirada parcial dos subsídios aos combustíveis e, tendo em conta o nível de exposição da economia angolana ao exterior, portanto, ao impacto que vem do exterior e a dependência de importações, inclusive de alimentos, no final o cidadão não sente não apenas no bolso, mas também na barriga, porque tem de gerir de outra forma aquilo que lhe chega à mesa. Portanto, esse trabalho que está a ser feito, como é que o cidadão que sente este impacto e desta forma pode compreendê-lo e ganhar mais esperança porque os resultados como tem estado como referiu logo no início da nossa entrevista estão por chegar. Sim. Bem, olhando para os últimos 25 anos, se recuarmos, temos que ser justos em reconhecer que a composição da nossa dispensa e daquilo que está na nossa mesa é completamente diferente hoje do que era 25 anos atrás. Hoje temos mais água, ovos, mais frutas, carne, que se compra baseado na produção nacional. E aí o Sebastião podia me dizer está bem, mas tem escala, tudo tem escala e eu reconheceria que não, não tem. mas antes 99,9% daquilo que nós consumíamos quer como alimentação, quer como detergentes, quer para beber era importado. E hoje já temos uma percentagem que é produção local e que não precisa ser disso apenas aos mercados e às praças, mesmo nos supermercados já se encontra oferta local, serviços também que já se podem contratar localmente quando antes eram totalmente importados. Estamos a fazer o caminho. Agora, o que precisamos é de ter escala, escala para cobrir grande parte da procura interna e nos casos em que haja potencial para mais até exportar, porque acreditamos haver potencial para mais e nem precisa olhar para fora do continente, nem precisa olhar para a parte norte do continente. Mesmo na nossa sub-região temos potencial para exportar. Mas temos, voltamos ao tema do início, temos que fazer o nosso trabalho de casa. Como? Primeiro, assegurando que as instituições estão todas a trabalhar para o mesmo propósito da diversificação. Todas. De modo que nós não podemos ter o Presidente da República e algumas entidades a fazerem força para a diversificação econômica e termos um indivíduo numa instituição pública com um papel na gaveta quando alguém quer abrir uma ótica à espera seis meses. Porque sim, temos que estar todos a puxar para o mesmo lado para que se crie um ambiente que seja conducente à diversificação econômica. Porque se existirem se existir areia na engrenagem fica tudo muito difícil. O sábio é que tem o poder, portanto o Estado O Estado somos todos nós. O Estado é a sua prima que trabalha no notário e no cartório não sei se tem uma prima que trabalha o Estado somos todos nós enquanto pessoas O Estado é o regulador e o fiscalizador também Sim, mas nós como cidadãos o próprio funcionário público tem que ter vontade e compromisso com prestar um bom serviço E essa prestação de bom serviço existe? Com níveis diferentes de qualidade e que temos que continuar a assegurar que os desníveis desapareçam para que onde quer que se esteja se consiga tratar das coisas e conseguir as coisas sem ser um processo penoso Isso é nosso trabalho de casa constado no epicentro desse trabalho de casa Outro está relacionado basta mais uma vez com a confiança e com o destino das poupanças Estamos a falar sempre da edificação econômica Sim Porque com muito e com os resultados que tardam a ser sentidos com o vigor que gostaríamos Porque muito do que acontece a nível de produção principalmente produção de alimentos está a vir das famílias está a vir da agricultura familiar agricultura comercial ainda não é tão sentida Agora o que que falta para além dessa questão que é responsabilidade do Estado e de toda a máquina administrativa do Estado também tem a questão da confiança e do apetite para as poupanças e a liquidez e a disponibilidade de pessoas ou de potenciais investidores nacionais serem atração para que venha mais de fora Por que que eu digo isso? Porque não são poucas as vezes que estamos em eventos internacionais e em jeito provocatório me perguntam está bem Angola quer até ir no investimento estrangeiro mas temos aqui em várias instituições grandes investidores ou poupanças significativas de pessoas individuais angolanas Por que que vocês não são os primeiros a investir no vosso próprio país para que nós percebamos que vale a pena e nós irmos atrás então esse tema de confiança também tem que ser trabalhado logo a responsabilidade do Estado tem que ser assumida melhoria do ambiente de negócios disponibilizar toda a máquina legislativa do Estado ao serviço de um bom ambiente de negócios e de fazer as coisas acontecer mas também os privados as entidades individuais e coletivas perceberem que existem oportunidades em Angola que devem ser aproveitadas Senhora Ministra uma das pessoas que nós entrevistamos nesse espaço defendeu que era necessário haver um momento zero no âmbito do combate à corrupção portanto e que tendo em conta que a acumulação de riqueza durante vários anos no país foi por via de comissões e de outras fontes menos esclarecidas e esta pessoa que nós entrevistamos defende que é necessário esse momento zero para que as pessoas se sintam à vontade em disponibilizar os recursos que estão parados como referiu e começar a investi-los acha que esta seria uma via de esses recursos estarem ao serviço entre aspas da economia mas esse momento zero aconteceu esse momento zero aconteceu de modo que devemos também celebrar essa agenda de moralização da sociedade e de combate à corrupção eu acho que foi importante pelo menos para as pessoas terem um pouco mais de medo e refriarem os seus apetitos acho que foi importante mas aconteceu eu já não me lembro do período eu penso que foram seis meses eu já não me lembro do período mas aconteceu uma janela em que havia possibilidade de fazer repatriamento ou entrega como é que chamávamos não sei bem o nome em que se esses recursos fossem repatriados de forma voluntária não haveria nenhum tipo de processo nenhum tipo de consequência de modo que essa janela houve não foi convenientemente aproveitada agora se deve ou não voltar a surgir pronto isso os órgãos de justiça melhor dirão porque entretanto já se despletou outros processos já se avançou naquilo que é a agenda e não sei se seria justo para com todos os visados termos dado essa janela depois ter o processo avançado e agora recuar há um momento em que esses processos não foram despoletados de modo que agora eu deduzo que para o poder judicial deve ser algo difícil de implementar mas que essa janela ocorreu no passado ocorreu Senhora Ministra como é que estamos do ponto de vista de gestão da dívida pública e também gestão dos contratos públicos tendo em conta que de tempo em tempo vai-se assistindo a novas adjudicações inclusive algumas delas diretas e a senhora tem vindo a defender nas suas intervenções a necessidade de um maior de uma gestão portanto mais controlada da dívida portanto qual é que é a situação atual? bem nós continuamos a fazer o nosso melhor para assegurar que não se adiciona stress ao stock conforme referi procurando que cada novo financiamento contratado seja nas melhores condições financeiras possíveis por isso é que por exemplo esse ano não fizemos ainda a emissão de eurobônus porque entendemos que as taxas de juros seriam exigidas para Angola adicionariam stress àquele que é o serviço da dívida que temos que fazer fácil de modo que contratar novo financiamento às melhores condições financeiras possíveis essa é a primeira parte da estratégia a segunda está relacionada para além de honrar com os compromissos em tempo útil para reforçar a confiança dos credores e perceberem que Angola é um bom pagador é sempre possível identificar oportunidades para transformar determinados instrumentos determinados produtos financeiros algumas operações de crédito que temos de certas características para outras que sejam mais baratas temos conseguido fazê-lo com alguns credores que temos principalmente locais em que em alguns casos temos por exemplo obrigações indexadas a taxa de câmbio que vêm com serviço de dívida mais alto para obrigações em quanzas em que o serviço de dívida é mais previsível vá temos também dialogado com com os nossos parceiros e credores internacionais para sempre que possível também fazer reconfigurações como deve ter acompanhado fizemos com a China para acelerar pagamentos e libertar mais saldo dos livros para recebermos mais liquidez em dólar e para não termos lá recursos parados quando podíamos usar esses recursos quer para pagar a dívida mais rápido assim não tem que pagar tantos juros quer para libertar parte desses recursos para que os nossos compromissos localmente também conseguimos com o Banco Mundial para algumas operações alterar as taxas de juros de variáveis para fixas o que nos permitirá assim ou nos protegerá de quando de todas essas variações da taxa de juros que depois fazem-nos também pagar taxas de juros mais altas e estão também estão sempre abertos a revisitarmos outras operações com eles de modo que estamos sempre proativamente a fazer gestão da nossa dívida para mantê-la sustentável e para ir progressivamente diminuindo o peso que a mesma tem no orçamento geral do Estado relativamente aos contratos públicos pronto aí já são mais unidades orçamentais naturalmente com o Ministério das Finanças através do Serviço Nacional de Contratação Pública recomenda tecnicamente o caminho a seguir verifica que as contratações foram feitas de acordo com a lei dos contratos públicos e também aconselha quer as unidades orçamentares quer as instituições financeiras que nos financiam o que é que seria mais recomendável para conseguirmos poupanças maiores mas são muitas unidades orçamentais são muitos processos então o que procuramos fazer sempre que possível é organizar workshops organizar seminários no caso dos ministérios que têm mais contratos fazer reuniões para one to one para entrarmos no detalhe daquilo que é a sua visão pedir os planos a nós de contratação pública com antecedência para analisá-los e dar recomendações técnicas e dizer que temos todos pressa que o país aconteça são muitas frentes há muito por fazer mas às vezes a pressa é inimiga da perfeição e o que se ganha com assegurar um procedimento mais expedito deixa de se ganhar por por não ter feito um procedimento aberto que poderia ter trazido um ou um melhor preço ou atraído eventualmente melhor qualidade um dos temas que tem sido muito discutido é o tema do financiamento externo sim e aí pronto são outras jurisdições são outras regras mas o que nós temos feito é dizer que o que nos é recomendado como boas práticas tem que ser aplicado a quem recomenda não podem existir dois pesos duas medidas de modo que vocês façam assim mas a mim me dá jeito de fazer diferente de modo que as instituições com quem trabalhamos o que temos recomendado é nós percebemos que o modelo está formatado para a instituição financiar Angola financiar numa empresa do seu país que tem conta no banco que vai financiar e os pagamentos são feitos na conta dessa entidade empreiteiro nesse banco então o dinheiro não sai do banco sequer o que fica aqui é empreitada o dinheiro não circula no sistema percebemos e respeitamos nós é que precisamos do dinheiro vamos fazer o caminho para sermos cada vez mais autossuficientes está-se a alterar este mecanismo está-se a fazer o caminho para sermos cada vez mais autossuficientes e precisamos cada vez menos de recorrer a financiamento nesses modos mas enquanto isso não acontece a nossa recomendação tem sido pelo menos apresentem um par de meia dúzia de empresas e que se façam um concurso entre as empresas desse país para que possamos escolher a melhor e conseguirmos aqui alguma concorrência pronto isso é um diálogo que continua como referi é outra jurisdição tem as suas próprias regras tem a sua própria forma de atuar o que nós podemos fazer não podemos forçar e na maior parte das vezes lá está mais uma vez temos pressa em fechar a operação e assegurar que a infraestrutura é lá colocada às vezes é uma ponta que caiu às vezes é uma estrada que não existe percebemos percebemos a criticidade do que se pretende fazer mas temos que continuar nesse esforço de sensibilizar barra pressionar E onde é que para o empresariado local no meio de tudo isso por exemplo a senhora ministra referiu-se a uma ponte ou a uma estrada o empresariado local algumas vezes algumas vezes diz que não é tido em conta para em duas vias primeiro sempre que for com financiamento do banco local é mais fácil engajar o empresariado nacional se for um banco local a financiar a operação todas as empresas nacionais são elegíveis cada um defende com seu conteúdo e é nossa responsabilidade enquanto entidades públicas contratantes defender o conteúdo local e eu falei recentemente disso quando aprovamos o plano estratégico da contratação pública nós temos que ser os primeiros quando estamos a contratar serviços a assegurar que ou a entidade que se contrata é uma empresa local ou que se for uma empresa estrangeira que pelo menos parte do conteúdo desse contrato seja local nós que estamos a contratar temos que fazer questão de fazer esse caminho e fazer essa exigência cada um de nós enquanto donos de obra de modo que sendo o financiamento local é mais fácil sendo o financiamento externo aí é a responsabilidade de cada ministério de cada governo provincial de cada administração municipal dizer ao empreiteiro ao prestador de serviço vem amigo senta aqui tá bem você vai ganhar esse concurso ou você vai receber esse contrato mas por favor diga-me ou assegure-se que é o que está na lei 30% 30% disso é conteúdo local mostre-me prove-me que é mostre quero ver nas faturas quero ver e ficar em cima porque depois há formas de contornar não basta ele dizer mas tem que provar tem que demonstrar e tem que haver diálogo com as entidades que ele for subcontratar para confirmar que no final do dia está a ser assim esses pagamentos estão a acontecer o dono da obra tem que ser exigente até isso estamos a caminhar para o final do ano e daqui a pouco vamos ter o orçamento geral do estado de 2025 mas uma das questões que têm sido levantadas ano após ano tem que ver com os níveis de execução do orçamento por essa altura nós conseguimos perceber quais é que são os níveis atuais de execução do OGE 2024 e qual é que é a previsão de execução portanto até ao final do ano bom o que posso dizer são dados do último relatório de execução do OGE exatamente foi do último trimestre e estávamos em torno de 30 e tal 40% abaixo do que seria recomendável nesta altura mas se olharmos para as contas gerais do estado de 2023 2022 2021 vamos nos aperceber que na maior parte das vezes chegamos muito perto dos 100% o tema é que a gestão das crises e dos imprevistos fazem com que determinados setores decidam fazer contrapartidas e alterar os pesos daquilo que são as despesas no quadro do seu orçamento e tem espaço para fazendas que não ultrapassem o teto que a execução mesmo que esteja perto de 100% pode não ser sentida nos projetos e despesas naquela na dimensão que tinha sido inicialmente prevista de que é isso que temos que equilibrar e afinar principalmente nos projetos que tem uma fonte estável de financiamento por isso é que queremos trazer agora uma novidade na regra de execução do orçamento 2025 todos os projetos que tem uma fonte estável de financiamento seja local seja externo não serem passíveis de contrapartidas no modo que você tem um financiamento usa até que a obra cabe não pode ter a daquipa por ali no modo que vamos ver como é que como é que nos correm os meses que faltam no ano mas temos que assumir que está a ser um ano bastante vigente do ponto de vista do serviço da dívida estamos com pico alto não só no serviço da dívida externo como no serviço da dívida interna a minha pergunta iria exatamente para esta questão ou para este tema que tem que ver com o rácio da dívida e se essas medidas que têm vindo a ser tomadas incluindo as negociações com os credores estão a ajudar e em que medida portanto até que ponto a equilibrar ou a manter aqui o nível a sustentabilidade da dívida nós temos que olhar para dois indicadores um indicador é o rácio estoque da dívida sobre o PIB relativamente a isso temos a meta de médio prazo dos 60% que são os recomendáveis devemos agora estar em torno dos 74% já tivemos mais perto dos 60% num passado recente e bem bem longe dos 60% num passado não tão distante 130% em torno disso em 2020 se não me engano de modo que o nosso objetivo é atingir os 60% esse indicador é importante varia em função do estoque da dívida e varia em função do tamanho do PIB mas há outro indicador que também é importante que é serviço da dívida sobre receitas fiscais ou seja o dinheiro que é da Angola próprio sem pedir emprestado a ninguém cobre os pagamentos do dinheiro que a Angola pode emprestar esse é o indicador importante a boa notícia é que cobre ok a notícia desafiante que temos que continuar a endereçar que é pela via da redução do serviço da dívida anual e mensal que é pela via do aumento da receita é que cobrindo serviço da dívida e cobrindo salários não sobra mais nada e agora o resto das coisas que temos que pagar como é que se faz há despesas de bem e serviço há despesas de capital há despesas de apoio e desenvolvimento de modo que ao momento atual a receita fiscal que a Angola gera paga salários e serviço da dívida e depois o resto cobre-se com receita de financiamento e há quem diga que esta receita fiscal que acaba por cobrir portanto as nossas despesas também resulta de alguma forma de alguma carga do aumento da carga fiscal sobre as empresas e inclusive para portanto 2025 2026 deverá entrar em vigor o novo imposto sobre rendimentos às coletivas de pessoas coletivas que é elogiado do ponto de vista de facilitação e de simplificação dos processos mas é o empresariado tem algum receio de poder vir a aumentar a carga fiscal não a sensação que eu tenho é que vai acontecer justamente ao contrário porque e temos que olhar olhando para a região olhando para a SADEC eu diria que temos no que diz respeito à IVA no que diz respeito à IRT imposto de rendimento de trabalho das taxas mais baixas da região o nosso o nosso imposto que ainda tinha espaço para ser melhorado é justamente imposto industrial relativamente a esse temos países na SADEC mais competitivos que nós no que diz respeito às taxas que cobram de imposto industrial para endereçar isso o que nós procuramos fazer foi simplificar e assegurar que o empresário não pague várias coisinhas e mais o imposto industrial no modo que imposto prodial em cima do patrimônio da empresa mais o imposto industrial pela sua receita mais o imposto de selo mais o imposto de aplicação de capitais se o investimento em capitais decorrer da liquidez da empresa no modo que ter o empresário a pagar várias vezes a mesma coisa ou a simplificação esse objetivo que feitas as contas vai ver que vai haver poupança porque se ele tiver a pagar só uma vez pela integração reduz as duplicações e isso depois podemos fizermos um largo processo de consulta pública mas estamos disponíveis para continuar a partir pedra e sentar e fazer continhas com os contabilistas e das empresas com toda a gente para mostrar preto no branco que no final do dia isso vai reduzir a carga fiscal mais e principalmente os custos administrativos desse processamento porque a gestão dos papéis e das pessoas e dos contabilistas e dos auditores todo esse trabalho para fazer várias coisinhas vai ser menos despesa porque o processo vai ser concentrado obviamente vai exigir adaptação vai exigir formação mas por isso é que estamos a prever um período de adaptação e o diálogo que a gente está a ter com as ordens de profissionais da classe com os empresários é permanente Senhora Ministra nós continuaremos a falar mais sobre as finanças públicas e também sobre a economia mas gostava de recuar outra vez no tempo para tentar saber há 25 anos o que é que a senhora sonhava o que eu posso dizer é que durante muitos anos até os meus 19 anos acho que foi mais ou menos dos 16 até os 19 todas as todas absolutamente todas as minhas orações pediam paz todas então o que eu posso dizer é que a maior resposta que tive às minhas orações nesse tempo foi a paz em Angola porque depois foi o trigger para muitas coisas agora o Sebastião pode me perguntar sim e agora as tuas orações mas tem o que prosperidade e justiça eu acho que se Angola for próspera e justa de modo que se for justa significa que essa prosperidade está espalhada não está concentrada se Angola for próspera e justa aí terei terei o meu segundo ciclo de orações repetidas no tempo respondida esse é o meu sonho para Angola para os anos que estão por vir sonhava ser uma servidora pública portanto e mais precisamente ministra das finanças de Angola Sebastião vou contar as coisas que eu já sonhei para a minha vida já sonhei ser dançarina já sonhei ser cantora já sonhei ser médica mas ministra das finanças confesso que nunca sonhei foi uma surpresa mas uma surpresa positiva uma surpresa positiva que certamente me tirou da minha zona de conforto mas também fez descobrir em mim qualidades e capacidades que não tinha e obriga-me a todos os dias investir mais em mim investir mais na minha equipa para que não defraudemos esse voto de confiança que recebemos esse voto de confiança não foi só para a Vera e isso é uma responsabilidade que por mais que queira não me posso despir como tirar um casaco esse voto de confiança foi para uma geração voto de confiança para uma geração para os jovens para as mulheres e para as pretas eu me lembro que quando houve a passagem de pastas a minha atual secretária do estado que ainda nem era secretária do estado veio até comigo e disse Vera muito obrigada sinto-me muito representada e peço que nos honres como mulher como jovem e como preta com todo o respeito negra que é politicamente correto mas todos os dias durmo e acordo a pensar nessa responsabilidade e há coisas que faço e há coisas que deixo de fazer porque sei que estar aqui é maior do que eu próprio e e e qualquer passo menos assertivo pode fechar a porta para uma geração que olha para mim com esperança e e não quero ser ela fechar a porta da minha geração esperança e referência é o que algumas jovens mulheres acabam por ver em si fora este este peso que não deixa de ser político que que carrega há também o pessoal e o familiar e o de uma geração ainda mais nova que acaba por olhar para si como referência em vários aspectos eu gostava que falasse para essa geração que falasse para as jovens mulheres as crianças primeiro e depois as jovens mulheres que querem fazer o seu percurso na vida e portanto daqui a 25 anos onde é que gostaria de vê-las e para estarem onde gostaria de vê-las qual é que é o percurso a seguir o primeiro é não perder a esperança porque eu acho que quando as pessoas deixam de acreditar quase que deixam de viver o primeiro é não perder a esperança não deixar de acreditar em Angola não deixar de acreditar no melhor para Angola eu sei que não é fácil mas se não formos nós quem vai ser é o meu primeiro apelo não deixar de acreditar em Angola o segundo não seguir atalhos não seguir atalhos não seguir o caminho mais fácil não permitir que a sua integridade que o seu bom nome esteja na rua e tudo isso casa com os atalhos porque muitas das vezes ao longo da nossa vida acadêmica nossa vida estudantil há tentação dos atalhos mas tudo que se semeia se colhe e o atalho que se tomou vai cobrar lá a frente não importa o que seja vou dar um exemplo simples cabular é um atalho ok é um atalho cabulou é boa fazer isso mas teve uma boa nota acabou né mas amanhã numa entrevista de emprego numa conversa informal que as vezes são entrevistas de emprego conversas informais são entrevistas de emprego tu não sabes quem está lá não sabes quem te ouviu essa semente da cábula vai ser colhida a não ser que você é tão bom a cabular que você aprendeu que estava na tua cábula porque se não aprendeu vai colher e falo por mim própria não 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 cabulei mais por medo do que por integridade tinha muito medo de ser apanhada e de passar vergonha o tema da vergonha para mim sempre foi um grande um grande filtro moral mas decorei muito dedicava muitas horas a memorizar textos em vez de parar para perceber para entrar no racional e para aprender de facto jogava com a minha memória que com a idade já não é o que era mas já foi já foi muito boa semeei e colhi e vou explicar como primeira aula assistente de finanças públicas decorei cheguei lá tensão nervos esqueci tudo tudo deu-me uma branca qual foi a minha sorte o agente da cadeira estava lá olhou para mim deu de ombros e falou a minha parte ele não tinha de curar definitivamente porque senão não conseguiria me cobrir sem ter preparado a minha parte cheguei em casa chorei muito muito e decidi que nunca mais falaria sem me preparar a Luisa Nascimento está aqui a testemunha se eu não recebo o discurso com antecedência eu não vou elas às vezes ficam aflitas as ministras assumiram compromisso não sei o que não vou por causa desse trauma eu preciso de me preparar os improvisos correm mal foi um atalho outros atalhos que podem surgir na carreira pisar o outro colocar cascas de banana para o outro sair e você ficar com o cargo vai chegar vai chegar com o cargo há sempre lá alguém que perceba a tua fragilidade na equipa e que você aprontou para ficar com o cargo vai chegar uma altura que a tua fragilidade vai ser exposta numa reunião que estão todos a ver vai te passar vergonha os atalhos são perigosos de modo que o meu conselho para os jovens para as crianças é não seguir o caminho mais rápido isso também tem a ver com comida a comida que fica pronta muito rápido é para desconfiar comida tem que demorar para parar toda a comida que fica pronta rápido depois vai fazer mal à saúde com devido respeito para as comidas perfeitas de modo que escolhas relativamente à alimentação e há soluções fáceis agora não sei porquê nas nossas casas já ninguém planta nada nem tomate nem uma hortelã nem uma salsa há coisas que estão à mão de semear que podemos fazer para comer melhor e não fazemos porque seguimos os atalhos esse detalhe ou esse pormenor que a senhora ministra acabou de lembrar fez-me lembrar de um assunto que deixei passar já estava a concluir a conversa quem me mandou a contar se me permite aqui o comentário é que nós crescemos em em bairros e em casas em que de facto não faltava uma hortelã ou um canteiro como costumávamos a chamar mas em algum momento deixamos de ter esta prática e passamos a importar e tornámonos num país viciado em divisas como disse um entrevistado nosso como é que conseguimos curar aqui este vício nas divisas não seguir atalhos é não seguir atalhos again dá trabalho dá muito trabalho seguir o caminho mais longo você plantar o teu tomate esperar tá bom não tá bom é a praga não sei o que porque agora é as galinhas agora é o porco e deu dinheiro não deu e agora faz abre outra linha do negócio para complementar aquela enquanto aquela não é rentável isso dá muito trabalho comprar e vender mais rápido vou agora já não tá na muda nem de comprar e vender carro no Dubai mas naquele tempo tava vou compro uns carros venho vendo tenho muito dinheiro durmo vou peço uma licença de pesca de entrega não sei quem explorar fico à espera que me paguem a renda vou dar um alvará um empresário da da África Central que fica ali a amarrar dia e noite sem dormir e nós à espera da renda atalhos isso é atalho e depois não nos podemos entristecer quando outros prosperam e nós não de modo que tudo na vida implica tempo dedicação empenho mais uma vez tenho absoluta consciência que há coisas que são nossa responsabilidade enquanto executivo que temos que continuar a melhorar para tornar a vida das pessoas mais fácil não estou a me desonerar dessa responsabilidade tenho consciência que às vezes parece que é de propósito para complicar a vida do cidadão e peço desculpas por isso em nome do governo de Angola mas também temos todos nós que ter consciência que para sermos prósperos de forma sustentável não podemos ter só outros a trabalhar por nós só outros a colocar a mão na massa temos que nos ir e pegar as coisas e fazer as coisas nem que seja só plantar um canteiro daqui a 25 anos provavelmente continuará a exercer cargos públicos e se não e se não o que é que estará a fazer vai recuperar algum dos seus sonhos por exemplo o de ser dançarina é que não já não vai dar eu acho que ser dançarina já não vai dar vou partir uma perna já não vou ter forma física para isso não faço ideia então o que eu gostaria de fazer não sei sei lá pronto eu sou uma pessoa meu marido não gosta quando eu digo isso porque ele acha que eu tinha que ser mais cerebral tem que ser cerebral tem que planear cada etapa cada passo tem que pensar aqui a estratégia daqui a 5 ou 10 anos mas eu não sou assim eu sou uma pessoa de intuição gosto de me conectar com Deus gosto de orar e gosto de sentir que o Espírito Santo me disse o caminho agora é esse e isso numa sociedade como a nossa em que é quase vergonha falar de espiritualidade é quase vergonha falar de de temas não vá materiais eu não me envergonho de dizer que sou uma pessoa intuitiva e que sou uma pessoa que espera ter confirmação dentro de si que o próximo passo a dar é esse por isso isso por um lado tem duas vantagens também tem desvantagens mas tem duas vantagens uma vantagem é que não coloca limites não coloco limites a mim própria de modo que tenho medo de muito poucas coisas de modo que se eu sentir que esse é o meu chamado seja qual for eu vou acreditar que Deus vai me capacitar para cumprir de modo que não me coloco limites outra vantagem é que sou humilde o suficiente para fazer algo que as pessoas acham que alguém que chegou até onde eu cheguei já não devia fazer algumas pessoas ficam escandalizadas quando eu digo se eu sair daqui se o meu trabalho foi embrulhar presentes vou ser a melhor pessoa a embrulhar presentes em Angola porque já presentes tu que já foste ministra das finanças qual é o problema o importante é que você é melhor a fazer aquilo de modo que eu não tenho problema em fazer seja o que for garanto não é simulação é um sentimento se me disserem hoje que daqui a um mês o meu trabalho vai ser técnica da Luísa Nascimento eu vou ser a melhor técnica que a Luísa Nascimento vai ter melhor e não vou sentir vergonha disso e por isso é que é difícil para mim dizer o que é que eu vou fazer daqui a cinco anos o que é que eu vou fazer daqui a dez anos isso já era difícil para mim quando eu comecei a minha carreira na minha primeira entrevista de trabalho perguntaram-me isso e eu sabia lá e continuo a ter a mesma dificuldade hoje de modo que tem essas vantagens a desvantagem qual é a desvantagem é que quem nos ouve principalmente se for numa entrevista de trabalho quanto Sebastião se calhar vai me perdoar nem vai levar mais a minha conversa mas se for numa entrevista de trabalho quem nos ouve interpreta isso como uma pessoa pouco consistente e pouco séria não, essa pessoa se calhar não deve confiar tanto porque ela vai com vento voa então o Espírito Santo lhe manda aqui para aqui vai para ali então não vou apostar nela é essa a desvantagem mas ainda assim eu prefiro continuar a ser fiel a mim mesmo Senhora Ministra Muito obrigado pelo seu tempo nós costumamos a dizer que o tempo esgota-se mas a conversa não se esgota e obviamente que poderíamos continuar aqui a falar mas a senhora ministra tem um dia ou uma agenda diária bastante apertada e nós agradecemos por ter reservado esse tempo para conversar conosco e para conversar com os leitores da economia e mercado e também os espectadores ou internautas que nos acompanham aqui nestas conversas EIM 25 anos e que teve como convidada a sua excelência ministra das finanças Vera Davies de Sousa Muito obrigado e até a próxima Obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto